Saúde bucal na atenção primária. Evidências, desafios e aprendizagens. Esse é um vídeo bem curtinho e ele está precisando ser realizado e ser feito neste momento. Meu nome é Jameson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Fica comigo, é um vídeo super direto, tá bom? Então, subindo aqui e aumentando um pouquinho a minha tela, a minha câmera. Bom, pessoal, devido ao que foi lançado da Lei 960 sobre o pagamento por desempenho à saúde bucal, aquilo que poderia funcionar como estímulo está trazendo literalmente grandes confusões e está revelando o quanto a gente não sabe e o quanto não é sabido sobre a gestão, financiamento e os grandes problemas entre o relacionamento da gestão com as equipes de saúde bucal e enormes problemas de relacionamento dentro das equipes de saúde bucal e também a fragilidade de relacionamento entre as equipes de saúde bucal e as equipes de saúde da família. Qual foi a gota de pimenta no caldeirão? A gota de pimenta no caldeirão, primeiro, é o atraso na definição dos indicadores, o que muitos municípios estão com dinheiro na conta, ficam com medo de pagar, os dentistas e técnicos auxiliares estão pressionando para que as gestões se posicionem e o dinheiro está na conta, é fácil de ver isso. E muitos municípios não estão conversando com os profissionais e com os grupos da saúde bucal. E isso vai gerando um clima de tensão terrível. Segundo, tem município que já criou lei municipal de pagamento por desempenho sem nada ser estratégico. Criou lei para ceder a pressão política e por uma mera estratégia política dizer, olha, criei a lei e vou refazer o repasse de um recurso. Mas tem lei que não é nada com nada. Não traz nada que motive as equipes a produzirem mais, por quê? Não citam objetivos, não determinam aquilo que se quer melhorar na atenção primária. Terceiro, bastou falar em dinheiro que o negócio fica apimentado. Sim, fica apimentado, por quê? Não tem nada mais emotivo do que mexer no bolso. Então, a necessidade da gente ter muito cuidado ao conduzir tanto as equipes de saúde bucal, quanto o desenho e o relacionamento da gestão para com a portaria. Então, gestão, lei e a portaria 960. Profissionais de saúde, leiam a portaria 960. Porque muita coisa tem sido falada sem o mínimo conhecimento de gestão. Simplesmente por um conhecimento repassado de grupos em grupos em WhatsApp. Ou seja, sem leitura, somente derivadas de interpretação. Não é o que eu acho melhor. É o que está na legislação, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E mais um ponto para a gente poder amadurecer. E esse atraso do Ministério da Saúde, porque eu nunca vi uma atenção primária do futuro só ter publicações atrasadas, mas essa é a realidade. Dentro da saúde bucal, essa falta de definição e a realização de lives sem apresentar material escrito, somente prometendo, gera expectativas terríveis. Gera estresse, gera tensão, gera não atendimento de expectativas. E falta transparência. O Ministério da Saúde está atrasado quanto à definição dos seus indicadores e à apresentação dos resultados lá no SISAB. Para o município, é bom, porque o Ministério é obrigado a pagar o valor cheio. Mas enquanto o município não se organiza, só aumentam as tensões dos profissionais e equipe de saúde bucal. Fora isso, fora a ignorância sobre o assunto, existe uma questão da problematização do piso da saúde bucal, uma situação similar à da enfermagem. Só que o piso da saúde bucal sequer ainda tem leis que permitam essa tramitação. Então, o piso da enfermagem já está mais evoluído, mas ainda está muito problemático. Então, a gente está vendo uma série de confusões, uma série de equívocos e até mesmo agressões verbais, textuais, entre a classe dos profissionais de saúde bucal, revelando uma falta de união terrível, uma fragilidade na condução de recursos humanos dentro das equipes de saúde bucal, uma grande insatisfação desses profissionais com a maior parte das gestões municipais que não estão abrindo diálogo para discutir se vai repassar integralmente ou se não vai repassar, se vai repassar parcialmente o valor de pagamento das 12 parcelas. A portaria 960 é muito importante, no entanto, ela é muito frágil de escrita. Tem muitos gaps, tem muitos pontos em aberto que caberia ao Ministério apresentar essas definições e até hoje não apresenta. Enquanto maior o atraso, maior o estresse, maior a confusão. Então vocês, profissionais de saúde bucal, é necessário guardar energia e focar energia na redução de conflitos internos, mirando no fortalecimento da classe para que a classe seja fortalecida e que juntos vocês possam pleitear pelo fortalecimento do repasse do recurso de pagamento por desempenho à saúde bucal e também posteriormente ou paralelamente, que é melhor, focar na luta pelo piso porque pagamento por desempenho não é complemento de piso e pagamento por desempenho não deve ser complemento de custeio de equipe isso são falas equivocadas, geram engano, tá bom? Então devidas a tantas confusões que estão acontecendo nos grupos locais, regionais e nacionais tantas insatisfações esse vídeo aqui foi criado para dizer, diminuam as brigas, foque em construção, compartilhamento e estudo da portaria e das legislações de saúde não é diminuindo o valor do técnico, do auxiliar dizendo que o cirurgião dentista produz mais que por isso ele deve receber um percentual melhor que vocês vão fortalecer a classe na verdade, quanto mais brigas tiver menos a classe pode negociar com a gestão municipal e a gente quer negociações maduras, transparentes e funcionais e não as portarias sem pé nem cabeça, sem fundamentação nenhuma que muitas vezes estão sendo criadas somente para atender a objetivos políticos ou de evitar problemas políticos, tá bom? Então pagamento por desempenho ele é um tema que não vai se esgotar agora que tem muita coisa para ser melhorada, para ser refletida e pontuada tanto entre os profissionais e com as gestões municipais e aí vale a pena conversar com os conselhos regionais conselho federal, conversar com o COSEMES conversar com a secretaria, coordenação de saúde bucal conversar com as coordenações estaduais e com a coordenação nacional para melhorar diálogo, melhorar compreensão e não esses diálogos separados, pontuais, muitas vezes com finalidade política e não transparente, tá bom? Eu espero que vocês possam melhorar esse nível de diálogo e que a gente possa ter produções cada vez melhores mais maduras e menos conflitivas Meu nome é James São Ferreira sou criador de conteúdo digital responsável pela produção aqui do canal Descomplicando a Saúde Coletiva torcendo pela melhoria dos serviços da saúde coletiva, da saúde pública e também da saúde bucal A gente se encontra aqui no próximo vídeo